Essa galinha veio com muito... Essa galinha tá doente. Ela veio com um conforto. Vamos ver se ela tá beando. Primeiro vamos examinar o coração dela. Olha, galinha, o que você tem? Primeiro, fala o seu nome. Meu nome é uma galinha com dor no peito. Tá, primeiro deixa eu ver se for. Tá batendo, mas eu vou ter que te dar uma impressão. Sim, sim, sim. E agora vai tirar a febre dela? Eu vou beber a febre. Depois eu vou ver o ouvido dela, que ela quase nem tem o ouvido, mas é aqui pertinho. Aqui, olha, põe a sua asa aqui, olha. Ah, ela só tem... A sua pressão tá normal. Vamos ver o ouvidinho. Vamos ver se eu consigo ver o ouvido dela, sem que ela fique brava. Já no coelhinho dela. Ah, o ouvido dela também tá normal. Vai dar tá com dor no peito. Vou ter que dar mais de seu lado. Aham. Tá. Bom. Já passou, Magalinha. Pode ir embora. Ela já pode ir? Aham. Tá liberada? Primeiro eu vou... Primeiro eu vou dar um remédio pra ela. Ela precisa tomar algum remédio? Preciso. Quantos dias? Por quatro. Quatro só? Aham. Vou dar um remédio na boca dela que vai durar por quatro dias. Pronto. Obrigada. Fala, Magalinha. Obrigada. Obrigada, Magalinha. Ó, sem cuspir nada, senão você vai ter que vir aqui outra vez, ok? Depois eu trago pra ela passar no dentista, tá? Aham. Mas nessa... Mas é que não tem dentista. Não tem? Não. Ah, entendi. E agora? Já tem médico. Ixi. Mas eu posso abrir uma sessão de dentista aqui. Entendi. Então tá bom, né? Eu acho bom eu já dar uma olhada nos dentes dela. É? Aham. Já vou dar uma olhada nos dentes dela. Calma, Magalinha. Olha aí, o dentista. Aham. Que assim não. A parte desse... Pode morder, pode morder. É que o pessoal de casa que eu tô fazendo assim, pra ela não fechar a boca. Quando ela abre, ó, eu separo as duas.